Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão. Vamos chegando, gente. Boa tarde, pessoal. Já separem caderno, caneta, gravador de tela, se necessário for. Vamos chegando, gente. Boa tarde, pessoal. Sejam todos extremamente bem-vindos. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Tati Explica, Tati Explica do Quai. E hoje nós estamos fazendo um aulão, nós estamos fazendo um treinamento oficial Tati Explica. O nosso treinamento, gente, ele vai das 15 horas da tarde até as 16 horas. Uma horinha de treinamento, gente. Eu espero que vocês gostem desse treinamento. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vou abrir para perguntas no finalzinho. 15 minutos antes da finalização do treinamento, a gente vai abrir para perguntas. O tema da nossa aula de hoje é como criar um conteúdo original. É o tema da nossa aula de hoje. Como criar um conteúdo original. Vamos lá? Preparados? Boa tarde, pessoal. Sejam todos extremamente bem-vindos. Como criar um conteúdo original. Vamos lá, gente. Primeira coisa. O que é nicho? Vocês sabem o que é nicho? O que é nicho, gente? Nicho é um assunto específico que você conhece. Que você conhece. É um nicho, é um assunto específico que você conhece. Que você gosta, que você tem interesse. E que você tem afinidade. Tá, gente? Não adianta a gente criar conteúdo, mas criar conteúdo de uma coisa que a gente não gosta. Tá? Então, o conceito de nicho é um conceito bem simples. É isso mesmo. É um conteúdo que você gosta. Um conteúdo que você conhece. Que te chama atenção. Que te gera interesse. Isso é nicho. Tá bom, gente? Então, quando vocês chegam aqui na plataforma do Quai. A primeira coisa que vocês precisam fazer realmente é escolher um nicho. Escolher um assunto específico para chamar de seu. O Quai é uma plataforma totalmente diferenciada das outras plataformas. Totalmente diferente das outras redes sociais. Em várias outras redes, a gente pode publicar todos os tipos de conteúdo. Não importa a fonte ou qualquer outra coisa parecida. Mas aqui no Quai não, gente. Aqui no Quai a gente precisa criar um conteúdo direcionado. Por que, pessoal? Por que no Quai é assim? Porque aqui na plataforma, os conteúdos, eles são monetizados. Através de contratação. Então, pessoal, o Quai faz contratação aqui na plataforma. Através das campanhas de contratação que tem na central do criador. Através das agências. Através de formulário de indicação e etc e tal. Então, nesse caso, o que que acontece? O Quai, ele exige que você faça conteúdo conforme ele deseja. Justamente porque ele te monetiza por isso. Ele te contrata por isso. Tá bom, pessoal? Então, é por isso que a gente realmente precisa ter um nicho específico. Ter um assunto específico para chamar de nosso. Porque o Quai trabalha diferente das outras plataformas. Não é simplesmente ativação de uma monetização e pronto. O Quai é diferente. Ele vai te contratar. Mas, para contratar, ele tem pré-requisitos bem delimitados. Pré-requisitos bem denominados. Tá, gente? E é por isso que o Quai exige que você tenha um assunto específico. É o Quai que exige que as coisas sejam assim. Porque para participar de uma campanha de contratação, para ser contratado, para ser verificado, qualificado, você tem que ter conteúdo original e tem que ter nicho. E além de outras coisitas más. Mas, inicialmente, é isso. Esse é o início de tudo. Tá, gente? Esse é o começo. É assim que começa. Como saber o nicho? Tá, gente? É porque assim. Eu vejo que isso está gerando muita dúvida. Porque existe um lugar em que você pode ir para ver o seu nicho. Tá? Existe um lugar em que você pode ir para ver o seu nicho. Então, você vai no teu perfil. Você vai clicar na tua família. Clicou na tua família? Você vai clicar no número de membros que tem na tua família. E lá você consegue ver o teu nicho. Então, quando você clica no número de membros que tem na tua família. O Quai encaminha você para uma página. Onde, nessa página, o que vai acontecer? Você consegue ver o seu nome. E o nome de todos os outros membros que tem na sua família. Muitas vezes, ao lado do teu nome, no relatório da família. Vai ter o teu nicho. Tá, gente? Lá consta o teu nicho. Mas, não são todos os criadores de conteúdo que tem essa ferramenta disponível. Não, gente. Ó, o meu é positiva. Exato. Todo mundo que faz motivação, religião, qual status ou reflexão vai entrar dentro do nicho de positiva. Mas, tem algumas pessoas que não tem, tá, gente? Que não tem o nicho, o nicho indicado do lado do nominho lá na família. Por exemplo, eu não tenho. Tá, gente? Então, tem muitos criadores de conteúdo que tem, do lado do seu nome lá na família, o nicho indicado. Se você não tem o nicho indicado do lado do teu nome lá na família, isso não significa que você não é original. Não, você é original. Não, você é original. E também não significa que você não é nichado. Você é nichado. Tá, gente? Quem escolhe o teu nicho é você. É você que vai escolher o teu nicho. Você que vai delimitar qual é o teu nicho pelo tipo de conteúdo que você tá produzindo. É mais simples do que vocês pensam. Quando vocês fazem conteúdo registrando momentos do seu dia a dia, isso vai entrar em registro de vida. Quando vocês fazem conteúdo engraçado, vai entrar em comédia. Quando vocês falam de assuntos do momento, isso pode entrar em tendências. Quando vocês fazem conteúdo relacionado à roupa, vai entrar em moda. Quando vocês cantam, isso entra no nicho de música. Quando vocês dançam, conteúdo de dança. Se você faz um conteúdo que informa as pessoas de uma forma didática, isso é conteúdo de educação. Então, se você traz as notícias do momento, é notícia. Se você fala do mundo dos famosos, é entretenimento. Tá, gente? Se você fala de futebol, é conteúdo de esporte. Então, tudo vai depender do jeito com que você faz o teu conteúdo. Não é o quai que diz qual que é o teu nicho. É você. Você que diz qual que é o teu nicho. E o quai, mais tarde, apenas só vai reconhecer. O sistema vai fazer um reconhecimento de nicho. Só que essa é uma ferramenta que ela tá em andamento, ela tá em desenvolvimento. E não são todos os criadores de conteúdo que já passaram por essa ferramenta. Então, muitos lá na família continuam sem denominação de nicho. Mas não é porque lá na família você não tem a denominação de um nicho, que você não é nichado. Tá, gente? Você é nichado. Se o teu conteúdo é de um assunto específico, ele é nichado. Se o teu conteúdo tem teu rosto, tem tua voz, ele é original. Tá, gente? Lá na família é só uma ferramenta pra você ver qual é o teu nicho que está sendo considerado lá na família. Como que vê o nicho lá na família? Vai no teu perfil, clica na família, clica nos três pontinhos, clica no número de membros que tem na tua família. E daí, então, você será encaminhado pra uma página onde vai ter o seu nome, o nome de todos os membros da sua família. E se o Kwai já reconheceu o seu nicho, vai ter o nominho do seu nicho do lado do seu nome. Se o Kwai ainda não reconheceu o seu nicho, não se desespere. É porque ele ainda não chegou até você. Então, essa ferramenta na família é uma ferramenta que você pode, através dessa ferramenta, ver o seu nicho. Mas quem escolhe, quem decide o nicho, é você. A partir do momento que você começa a produzir conteúdo daquele assunto. Então, é muito mais fácil do que vocês pensam. É só escolher e começar a produzir. Que já está tudo certo. Tá bom, gente? É só escolher um assunto e começar a produzir. Novamente, onde é que vai pra ver o nicho lá na família? Não são todos que tem, tá, gente? Não são todos que tem o nicho reconhecido lá na família. Porque é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Mas onde que vê? Vai no teu perfil, clica na tua família, clica nos três pontinhos, clica no número de membros que tem na tua família. Em seguida, vai ser encaminhado pra uma lista, onde tem o teu nome, nome dos outros membros. E do ladinho do teu nome, se o Quai já reconheceu o teu nicho, ele vai dizer qual é o nicho que ele acredita que você faz parte. Não existe nicho aleatório. Não existe nicho aleatório. Não existe nicho de versos. Não existe nicho de dublagem. Não existe nicho de memes. Tá, gente? Não existe conteúdo variado. O conteúdo mais flexível que eu conheço é o registro de vida. Tá, gente? O conteúdo mais flexível é o registro de vida. Porque dentro do registro de vida, você tem tudo que é relacionado à sua vida. Tá bom, gente? Certo? Combinado? Então, como escolher um nicho? Simplesmente escolha um assunto e comece a produzir conteúdo sobre aquele assunto. E ali já está eleito o seu nicho. É perfeito. Tá, gente? Ali você já conseguiu eleger o seu nicho. Como produzir conteúdo original? Pessoal, existem vários tipos de conteúdo. Existem várias pessoas que ainda produzem conteúdos onde elas não mostram o rosto, onde elas não colocam a voz. O que eu vou falar pra vocês, gente? Que conteúdo original. Garantia de sucesso. Tati, eu quero garantir que nunca terei problema com direito autoral. Se você quer garantir que nunca terá problema com direito autoral, faça conteúdo com o teu rosto, faça conteúdo com a tua voz. Dessa forma, você vai garantir que nunca terá problema com direitos autorais. Tá bom? Quer garantia de originalidade? Quer garantia de sucesso? Faça um conteúdo que tem teu rosto, faça um conteúdo que tem a tua voz. Tá, gente? Isso é garantia de sucesso. Pode ter certeza. Tá, gente? Garantia de sucesso. Isso é originalidade. Um conteúdo que tem teu rosto, que tem a tua voz e que pertence a um nicho específico. Tá bom, gente? Vamos dar sequência. Como faz para crescer na plataforma do Quai? Como faz para crescer na plataforma? Pessoal, para crescer na plataforma do Quai, você precisa escolher um nicho, publicar a maior quantidade de conteúdo com a maior qualidade possível. Durante os primeiros 30 dias, você vai publicar a maior quantidade com a maior qualidade e vai utilizar vários modelos para compor o teu conteúdo. Vai utilizar vídeos curtos, vídeos longos, tá? Quai, é verdade que o Quai está priorizando vídeos longos? Não é verdade. O que o Quai quer é engajamento. O que o Quai quer é interatividade. Se você conseguir fazer um vídeo de 15 segundos que chame a atenção e que faça com que os teus espectadores interajam, isso já é suficiente para esse seu vídeo ganhar incentivo de tráfego. Já é suficiente para o teu conteúdo ganhar mais impulso. Isso não precisa ser um vídeo de 5 minutos, tá gente? Não precisa ser um vídeo de 2 minutos. Se você fizer um vídeo de 2 minutos, bem completo, bem legal, bem interessante, com bastante clickbait, que chame a atenção, que gere interesse, esse vídeo também vai ter consideráveis visualizações. Então, cada criador de conteúdo tem a sua estratégia. Cada criador de conteúdo tem o seu jeito de produzir, de criar e cada criador de conteúdo tem o seu objetivo também. Então, não fale do conteúdo do outro se você não sabe o objetivo daquele criador. E para o Quai, não importa se o teu vídeo é curto ou se o teu vídeo é longo, desde que o teu vídeo seja um vídeo que gere interatividade, seja um conteúdo que gere conexão com as pessoas, Ah, gente, é esse conteúdo que vale. É esse conteúdo que vai ter o engajamento. Tá bom, pessoal? Então, não é verdade que o Quai está priorizando vídeos longos, até porque, até onde eu sei, o Quai ainda é um aplicativo de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Então, até onde eu sei, o Quai ainda é um app de vídeos curtos. Tá, gente? Então, vai produzir a maior quantidade de conteúdo com a maior qualidade possível durante os próximos 30 dias e vai produzir todos os tipos, todos os temporizadores de conteúdo. E aí, o que vai acontecer, gente, nesse sentido? Depois de 30 dias, você vai utilizar a estatística ao seu favor. Você vai sentar, vai analisar quais foram os vídeos mais visualizados e aí você vai produzir mais desse tipo de conteúdo, porque isso significa que o teu público gostou mais de ver você nesse estilo de conteúdo. Seja ele curto, longo, tela V, defeito, independente do que for. Dica, gente, peguem os vídeos mais visualizados. Peguem os vídeos mais visualizados de vocês e analisem os comentários. Vejam o que os seus espectadores comentam no seu vídeo, o que eles esperam de você, o que eles perguntam para você. Converse com eles. Isso vai fazer com que você consiga entender mais o que o seu público está esperando do seu conteúdo, o que eles querem. Depois que você analisar quais os modelos que mais entregaram, aí nos próximos 30 dias, você vai produzir a maior quantidade com a maior qualidade de vários assuntos relacionados ao seu nicho, utilizando aqueles modelos que você utilizou no mês passado. Tá, gente? E a partir desse momento, você vai produzir a maior quantidade com a maior qualidade de conteúdo e depois que passar mais um tempinho, você vai sentar e vai analisar e vai ver de todos os assuntos, quais deles as pessoas mais gostaram de verem você. Tá, gente? Isso vai ser muito legal também. Utilize as estatísticas a seu favor. Isso vai ajudar muito a você parametrizar o seu conteúdo para agradar ainda mais os seus espectadores. Feito isso, gente, utilizem título na capa. Vocês não são obrigados a utilizar o título na capa, mas ele ajuda. Então, utilizem o título na capa para chamar a atenção. Quando o seu vídeo está sendo entregue na For You ou na aba Descobrir, geralmente, quando a pessoa gosta do teu conteúdo, ela vai vir até o seu perfil para conhecer, para ver mais sobre o seu conteúdo. Tá, gente? E quando ela chega no seu perfil, ela quer encontrar, primeiro, um perfil organizado, segundo, títulos que chamem a atenção. Tá, gente? Títulos que chamem a atenção. E aí, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Ela tem que olhar para a capa do vídeo, para a capa do seu vídeo, da mesma forma que ela olha para um docinho na vitrine da padaria. Ou seja, gente, ela precisa querer assistir o teu vídeo, assim como ela quer comprar aquele docinho. Tá? Coloquem uma capa que chamem a atenção. Pessoal, não cometam o erro que muitos criadores de conteúdo cometem. Colocar o título na capa de uma forma que conte todo o conteúdo daquele vídeo. Por exemplo, sempre dou de exemplo, A taça da Copa do Mundo chegou em São Paulo hoje. Esse título acabou de contar tudo. A taça chegou hoje no Brasil. Então, nesse momento, esse título conta o quê? A taça da Copa do Mundo. Onde? No Brasil. Quando? Hoje? Não há necessidade do espectador assistir esse vídeo. Não existe necessidade. Porque está contando tudo na capa. O criador, o espectador de conteúdo não vai ter motivo para assistir esse vídeo. Porque já fala o quê, onde e como. Não gera curiosidade. Então, sempre utilizem o título da capa para gerar curiosidade no seu espectador em relação ao seu conteúdo. Quanto mais curiosidade você conseguir gerar, mais visualizações aquele vídeo vai trazer para você. Lembrando, sempre coloque no título da capa informações verdadeiras. Tá, gente? Informações verdadeiras. Não coloquem informações que não existem. Só para atrair a atenção das pessoas. Porque senão, elas vão assistir apenas aquele vídeo. Vão embora e nunca mais vão voltar. Porque elas vão sentir-se enganadas. Tá, gente? A mesma coisa que colocar... Emagreça tomando água com limão. E aí, de repente, você assiste o vídeo. O vídeo não tem nada a ver com água com limão. Fala de atividade física, treino e dieta. Não tem nada de água com limão ali. E isso é decepcionante. Então, não enganem o público de vocês. Sempre coloquem um título sincero e verdadeiro, mas um título que chame atenção, que gere curiosidade. Que faça o seu espectador querer assistir mais daquele conteúdo, querer assistir mais daquele vídeo. Pessoal, atenção. Sempre dê atenção aos três primeiros segundos do teu vídeo. Eles são cruciais. Esses três primeiros segundos do teu vídeo são o que vai fazer com que o espectador decida se ele quer assistir o teu vídeo até o final ou não. É esses três segundos que vão fazer o espectador tomar a decisão. Então, não deixe o vídeo vazio. No início, eu sei que às vezes a gente tá lá, tá se arrumando e etc e tal. Tá se ajeitando pra gravar, tá se ajeitando, né? Mas essa parte você pode cortar. A câmera do Quai já proporciona essa ferramenta pra você. Tem as ferramentas aqui do ladinho. Você simplesmente vai utilizar a ferramenta de cortar. E retirar os trechos do teu vídeo que são irrelevantes. Tá, gente? Os trechos que são irrelevantes. E dessa forma você consegue aumentar a qualidade do teu conteúdo. Então, dê atenção aos três primeiros segundos do teu vídeo. Sempre chame a atenção. Hoje, existe muito conteúdo disponível. Então, é muito fácil pro espectador passar pro próximo vídeo. Ele não vai pensar nem duas vezes. Quando ele cai no vídeo e vê que o vídeo é meio morno, ele já passa. Ele não fica, não interage, não segue. Tá, gente? Não interage, não segue. Tá bom, pessoal? Então, dêem atenção a esses três primeiros segundos do teu vídeo. Nem que pra chamar a atenção do espectador, você precise colocar a cara na tela dele. Tipo, oi! Claro, você não precisa fazer isso. Mas, se essa for a tua identidade como criador de conteúdo, faça. Desde que gere visualizações, desde que chame a atenção, tá tudo certo, né, gente? Objetivo alcançado com sucesso. Próximo item, pessoal. Tenham um perfil organizado. Coloquem uma foto legal. O que é uma foto legal? Uma foto em que vocês se sentem bem. Coloquem uma biodinâmica, uma biografia. O que a gente coloca na biografia? A gente coloca aquilo que a gente quer que as pessoas saibam sobre a gente. Tá, pessoal? Aquilo que a gente quer que as pessoas saibam sobre a gente. O horário da live, quem eu sou, onde eu quero chegar, qual é meu objetivo nessa plataforma. Tá, gente? Coloquem uma biografia organizada. Isso vai ajudar bastante. As pessoas, através da bio, vão passar a conhecer você. Vão saber quem você é de fato. E na biografia, a gente coloca informações que a gente quer que as pessoas saibam sobre a gente. E conteúdo nichado, uma capa pra chamar a atenção. Não precisa ser uma capa igual em todos os vídeos. Você pode usar vários estilos de capa. Se você quiser manter o padrão, você pode colocar o mesmo estilo de fonte, o mesmo estilo de capa em todos os vídeos. Isso vai depender de você como criador de conteúdo. Vai depender do que você vai decidir. Isso é você que escolhe. Tá, gente? Isso é você que escolhe. Que estilo de capa você quer colocar? Se é amarelinha, verde, colorida, lilás. Isso é você que decide. Tá, gente? Muitas pessoas me perguntam. Tati, gravar conteúdo com a câmera do Quai e com a câmera do celular. Gente, tanto gravar conteúdo com a câmera do Quai, como também gravar com a câmera do celular, são duas ações consideradas conteúdos originais. Tá, gente? São duas ações que são consideradas conteúdos originais. Tá, gente? Gente, então assim, quanto mais você usa as ferramentas do app, mais ele gosta de você. Não é verdade? Então, sempre que possível, grave com a câmera do Quai. Mas nada impede que você grave com a câmera do celular e distribua para todas as redes sociais. Dessa forma, assim, você também consegue fazer um reaproveitamento de conteúdo com uma maior facilidade. Tá bom, gente? Combinado? Tudo certo até aqui? Tudo certo, tudo certo. O que mais que vocês vão usar, gente? No conteúdo de vocês. Utilizem sempre as músicas que estão em alta e essas tags que estão em alta. Tá? Dessa forma, vocês ganham mais incentivo de tráfego. Quando o Quai lança uma música, promove essa música que tá em alta, o que que o Quai faz? O Quai, ele dá muito incentivo de tráfego, principalmente para as primeiras pessoas que estão utilizando essa música. Junto com o lançamento das músicas, o Quai faz também o lançamento da hashtag. Como foi o caso da música Então Vai, né? Que o Quai fez o lançamento da hashtag e fez o lançamento da música também. Então, a partir desse momento que o Quai lança a música e lança a hashtag, e você tem como utilizar a música no teu conteúdo, então use a música somente se você conseguir alinhar ela ao teu nicho. Tá, gente? Porque às vezes ela não se encaixa no teu nicho. Então, use ela somente se você conseguir alinhar com o seu nicho. Tá bom, pessoal? Conseguiu alinhar com o seu nicho? Utiliza a música e aproveita, gente. Já utiliza a hashtag também. Que daí você ganha tráfego da música e você ganha tráfego da hashtag. Tá bom, pessoal? Combinado? Ah, Tati. Posso utilizar a música no volume zero apenas para ganhar tráfego da música? Pode, pode sim, com certeza. Você pode sim utilizar apenas a música no volume zero apenas para ganhar o tráfego. Tá, gente? Isso você pode fazer com certeza. Tá bom, gente? Então, se der, se puder, coloca a música que tá em alta, deixa o volume zerado, coloca a hashtag da música e assim você ganha incentivo de tráfego da música em alta e dá a hashtag sem precisar colocar a música em alto som. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem utilizar as hashtags da central do criador. Tá, gente? O Quai distribui muitas tarefas para que o criador de conteúdo ganhe incentivo. Tá, gente? E essas tarefas não são distribuídas para todo mundo? Tudo depende muito, gente. Tudo depende muito da tua classificação como criador. Por exemplo, a hashtag Melhor Vídeo, ela é distribuída para criadores de conteúdo que são considerados excelentes. A hashtag Estrela de Família é distribuída para criador de conteúdo que faz parte da família e que faz 300 pontos na semana. E a hashtag Ultradesca Vídeo é distribuída para criadores de conteúdo originais que fazem parte de família que não são contratados. Olha que loucura! Tá, gente? É assim que funciona. Então, existem tarefas para cada tipo, para cada nível de criador de conteúdo. E quando elas aparecem, o ideal é que você utilize-as no seu conteúdo para que você ganhe o incentivo de tráfego. Sim, posso repetir. É a Ultradesca Viz, a Estrela de Família e a hashtag Melhor Vídeo. São as hashtags mais distribuídas do Quai, gente. São as hashtags mais distribuídas do Quai. Para você ver se você tem acesso a essas hashtags, você precisa ir lá na central do criador. Tem que olhar se você tem para você, porque elas não são distribuídas para todo mundo. Tá, gente? Elas não são distribuídas para todos. Somente para alguns que atendem os pré-requisitos. A tarefa Melhor Vídeo é distribuída para criadores de conteúdo que são considerados excelentes. A hashtag Estrela de Família é distribuída para criadores de conteúdo que fazem parte de uma família. Tá, gente? E que fazem conteúdo original. E fazem 300 pontos na semana. E a tarefa Ultradesca Viz é distribuída. Tá, gente? É distribuída para quem faz parte de uma família, faz conteúdo original e não é contratado. Se colocar essas hashtags sem necessidade, elas podem atrapalhar o conteúdo de vocês. Tá, gente? Elas podem mesmo atrapalhar o conteúdo de vocês. Então, coloquem e utilizem essas hashtags apenas quando elas estão disponíveis lá na central do criador para vocês ou quando vocês estão participando de alguma tarefa em específico. Tá, gente? O próximo item. Utilizem os assuntos que estão em alta dentro do conteúdo de vocês. Por exemplo, Big Brother Brasil. Tá, gente? Precisa de um assunto mais em alta do que esse? Big Brother Brasil é o assunto que mais está em alta no momento. Tá, gente? Então, por exemplo, ele é um assunto da grande massa. O que é um assunto de grande massa, gente? É um assunto que muitas pessoas estão querendo saber. Então, se todo mundo está querendo saber sobre um determinado assunto e você faz um vídeo sobre, o seu vídeo é distribuído para a grande massa. Tá, gente? É distribuído para a grande massa. Certo, pessoal? Então, por exemplo, está lá a Joana assistindo vídeos e aí a Joana simplesmente está assistindo sobre o Big Brother. Quando você faz um vídeo sobre o Big Brother e posta esse vídeo, o que que acontece? O Quai vai entregar o seu vídeo para a Joana. Se existe um milhão de pessoas pesquisando e querendo saber sobre, existe uma chance muito grande de você conseguir sair do flop e alavancar teu perfil. Tá, gente? Vocês me perguntaram sobre a hashtag BomPraQuai. Tá, gente? É real, oficial e confirmadíssimo. Quai é o app de vídeos curtos oficial do Big Brother Brasil. BomPraQuai, né? Grave seu vídeo comentando BBB. Use o filtro BomPraQuai e dê as boas-vindas para o reality aqui no Quai. Então, vocês sabem, né, gente, que o Quai é o aplicativo oficial do Big Brother Brasil 2024. Então, o Quai vai fazer muitos eventos, vários eventos sobre o programa, várias hashtags. Vocês lembram do evento Minota Galisteu do Fazenda 2024? Então, gente, vão existir vários outros eventos muito parecidos com isso. Tá, gente? Vários e vários e vários outros eventos relacionados a essa questão. É um conteúdo muito em alta. Entende, gente? Então, por exemplo, essa daqui é uma hashtag que tá em alta, que vocês podem participar. E Minota Tadeu. Sim, vocês, hein? Mas é isso, gente. É nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então, assim, o que que acontece? É um assunto que tá em alta. Tá muito em alta. Então, você que usa o efeito, então, o Quai já criou um efeito com a hashtag BomPraQuai, você utiliza o efeito, faz sua apresentação ali, coloca a hashtag e ganha o incentivo de tráfego necessário. Tá, gente? Vai ganhar incentivo de tráfego. Se você quer sair do flop, a hora é agora. Tá, gente? A hora é agora. Nós temos outra hashtag que está em alta aqui, gente. Vou tomar um tacacá. Vocês já viram essa? Eu vou tomar um tacacá. Vocês já viram essa? É a música que está em alta. Tá, gente? De repente, a gente começa a cantar. Eu vou tomar um tacacá. Eu sempre erro. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Ele diz assim. Então, está na hora de usar o filtro. Se transformar na Joelma e soltar o gogó. Dançar, curtir e se divertir aqui no Quai. Qual que é a hashtag? Vou tomar um tacacá. E tem o filtro da Joelma. Vocês viram essa trend? Gente, se você quer sair do flop, você precisa participar das trends. Tá, gente? Você precisa participar das músicas que estão em alta, dos assuntos que estão em alta. Tá, gente? Então, antes a música que estava em alta era o Então Vai. Ele já saiu da alta, essa música. E agora o Quai entrou com essa promoção da Joelma. Tá, gente? Entrou com a promoção da Joelma. Eu vou tomar um tacacá. Aí o Quai também tem a hashtag agradecer sempre. Que ela pode ser muito utilizada para conteúdo motivacional. Tem a hashtag eu vou tomar um tacacá. E tem a hashtag é bom pra Quai. Que é relacionada ao BBB. Que é a hashtag que está abrindo portas para o Big Brother Brasil 2024. Tá, gente? O que eu vou falar pra vocês? Pelos próximos meses, o Big Brother será muito comentado. Então, se vocês querem sempre ficar em alta. Se vocês querem realmente ficar em alta sempre aqui na plataforma. Primeiro, sempre façam vídeos falando sobre. Comentando sobre. Qualquer treta, qualquer briga, qualquer prova que tiver dentro do BBB. Qualquer assunto. Qualquer assunto. Façam vídeos sobre. Sempre façam vídeos sobre. Para acostumar a sua audiência a procurar conteúdos sobre o BBB nos teus vídeos. E sempre participe de todos os eventos de abertura. Tá, gente? De abertura do BBB no Quai. Tá, gente? Sempre participem dos eventos que o Quai está promovendo. Como o Bom Pra Quai. Tá, gente? Combinado? Combinado, pessoal? Então, se vocês querem realmente ganhar visualizações, ganhar seguidores, sair do flop. O ideal é que vocês sempre façam conteúdos dos eventos especiais que o Quai está promovendo. O ideal é que vocês sempre participem dos eventos que tem lá na central do criador. Para gerar muito mais visualizações. E o Big Brother Brasil é o assunto que mais está em alta. E vai ficar em alta por muitos meses. Só vai ser superado se acontecer um escândalo ou alguma outra polêmica diferenciada aqui fora. Daí sim. Tá, gente? Mas fora isso, esse assunto em alta é insuperável. Tá, gente? Se você não gosta, não precisa ousar. O Quai também está criando vários outros eventos separados. Tá, gente? Principalmente como esse evento que eu comentei para vocês, da música da Joelma. Tá? Eu vou tomar um tacacá. Principalmente esse. Então, o Quai cria eventos novos. Tati, mas essa música não tem nada a ver com o meu conteúdo. Não precisa colocar música alta. Coloca a música baixa e deixa o volume zerado. Só para que você consiga pegar o tráfego. Tá, gente? Só para que vocês consigam pegar o tráfego dessa música que está em alta. Isso já ajuda. Combinado, gente? Pessoal, o que o Quai não paga? O Quai não paga dublagem. Então, quando vocês fazem só dublagem, toda hora, todo momento, o tempo todo. Infelizmente, o Quai não paga. Vocês precisam ter o nicho de vocês e de vez em quando vocês fazem uma dublagem. Tá, gente? De vez em quando. Vocês fazem uma dublagem compatível com o nicho de vocês. O Quai também não paga dueto. Porque o dueto é um conteúdo baseado no conteúdo de outra pessoa. Então, o Quai acaba não pagando dueto. Porque fica como se fosse uma reação. Tá, gente? O Quai também não paga vídeos feitos com foto. Quando você pega várias fotos, monta um vídeo. O Quai não paga. O Quai não paga conteúdo de reação. Que você fica reagindo a um texto, a uma imagem. Conteúdo de reação. O Quai não paga. Tá, gente? O Quai não paga conteúdo transportado de outra rede social. O Quai não paga conteúdo com marca da água de outra rede social. Ou com adesivo, sticker, essas coisas de outra rede social. Tá, gente? Tá, gente? O Quai somente paga conteúdo que é original. Pessoal, montagem é um conteúdo original. Mas, infelizmente, montagem é o Quai não considera nicho. Então, se você só faz montagem, o Quai também não monetiza. Tá, gente? O Quai não paga conteúdo republicado. Não paga conteúdo republicado. O Quai só paga conteúdo original. Conteúdo que não viola as diretrizes da comunidade Quai. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Amém. 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 Vamos lá. Tati, marca da água do CapCut. Pessoal, a marca da água do CapCut hoje pode ser removida. Vocês sabiam disso? Quando vocês editam o vídeo no CapCut, lá no final do CapCut vocês conseguem retirar a marca da água. Tá, gente? Combinado? E não tragam o vídeo editado no CapCut com marca da água do CapCut. Tirem a marca da água antes. Próxima pergunta. Sim, dá para tirar a marca da água do CapCut e é gratuita. Gratuito. Dicas para quem voltou para a plataforma. São as mesmas de um criador de conteúdo iniciante. Vai produzir a maior quantidade de conteúdo com a maior qualidade em relação ao teu nicho. Vai sempre utilizar as estatísticas ao seu favor. Vai ter um perfil organizado, uma bioinformativa, uma foto legal, título na capa. Vai alinhar assuntos do momento para dentro do teu conteúdo. Vai trazer hashtags em alta para dentro do teu conteúdo. Tarefas da central do Criador. As dicas para quem está voltando e para quem está chegando são basicamente as mesmas. Tarefas da central do Criador. Se o conteúdo de jogo é feito por você, produzido por você, o Quai monetiza. Conteúdo original é aquele que é feito, que é criado por você. Se é você que cria, o Quai paga, tá? Mesmo que seja um conteúdo de jogos. Se tiver teu rosto, se tiver a tua voz, melhor ainda. Sabe quando você divide a tela, deixa o vídeo do jogo embaixo que você está jogando e em cima você fica falando e narrando o que está acontecendo embaixo? Então, esse é super original. Quantas horas é preciso ficar na live? No mínimo, uma hora por dia. No mínimo, uma hora por dia. Para ser um dia efetivo válido de live. Você fica quantas horas você quiser, quantas lives você quiser fazer. Mas, para o dia efetivo ser válido, é uma hora de live. Dá para editar esse tipo de vídeo gamer no CapCut? Se pegar um vídeo do Quai e colocar efeito original, não. Porque você está pegando um vídeo que já foi publicado no Quai. Isso entra como conteúdo transportado. Conteúdo transportado não é original. Mas, se você ligar a câmera do Quai, escolher um efeito, gravar o teu vídeo e postar, daí ele é um conteúdo original. Para fazer live, tem que comprar diamante? Não. Não. Pessoal, sobre o Quai Cut. As agências ainda estão contratando. É um projeto das agências, liderado pelas agências. O Quai mesmo não contrata editor de conteúdo. Ele contrata só criador. Então, essa questão de edição fica por parte das agências. As agências ainda estão contratando. Porém, o Quai ainda não fez um pronunciamento oficial sobre os direitos autorais do Quai Cut. Resolvido? Cut não entra no Elite. Quem comenta, curta e compartilha não ganha nada? Não. O Quai não paga por comentar, curtir e compartilhar. Não. Posso usar as hashtags nos meus vídeos? Não estou em nenhuma família. Pode. Pode utilizar todas aquelas que tem lá na Central do Criador que estão disponíveis para você. E todas as que estão na aba Descobrir, você pode usar e participar, que elas são para todos. As que estão na Central do Criador são direcionadas para você. E as que estão na aba Descobrir é para todo mundo que quiser participar. Se eu gravar com a câmera do Quai e editar no CapCut é original? Sim. Sim. É original? Sim. Sim, com certeza. Mais alguma dúvida? Vocês estão com dúvidas sobre o Programa de Receita de Anúncio? Pessoal, Programa de Receita de Anúncio é um programa onde vocês conseguem receber dinheiro por deixar o Quai colocar anúncio nos vídeos de vocês. Quais? Tá, gente? Para ativar o Programa de Receita de Anúncio é lá na Central do Criador. Então, vai no teu perfil, vai na Central do Criador, vai clicar em Receita de Anúncio e lá você vai conferir quais são os pré-requisitos para participar. Porque não é igual para todo mundo. Pasmem! Não é igual para todos. Depende muito de cada criador de conteúdo. Então, vocês vão lá na Central do Criador, vão clicar em Programa de Receita de Anúncio e vão ver se vocês conseguem atender todos os pré-requisitos mínimos necessários. Não é igual para todos. Tá bom, gente? Não é igual para todos. Depois que você consegue ativar o Programa de Receita de Anúncio, o Quai vai administrar anúncios nos vídeos de vocês. Tá, gente? Ele vai colocar anúncio nos vídeos de vocês. Tanto nos vídeos antigos, como nos vídeos novos. Quanto mais visualização tiver nos vídeos de vocês, mais dinheiro do Programa de Receita de Anúncio vocês vão receber. Não precisa colocar hashtag, não precisa fazer nada. Depois que o Programa de Receita de Anúncio é ativado, basta vocês continuarem publicando conteúdo original, nichado, sempre buscando obter mais visualizações. Tá, gente? Porque quanto mais visualização tiver o teu vídeo, significa que mais pessoas vão ver os anúncios e você vai receber mais. Quem coloca os anúncios no teu vídeo é o Quai. Quem tira os anúncios do teu vídeo é o Quai. Quem troca o anúncio do vídeo é o Quai. E o Quai não coloca em todos os vídeos. Tati, eu ativei o Programa de Receita de Anúncio, mas eu não vi os anúncios nos meus vídeos. Claro! Eles não foram feitos para você. Os anúncios foram feitos para os teus espectadores verem. Não foram feitos para você. Eles foram feitos para os seus espectadores. Alguns criadores de conteúdo recebem centavos, vinte centavos, trinta centavos, sessenta centavos. Alguns criadores de conteúdo que já são mais consolidados chegam às vezes a receber cem reais por dia só de receita de anúncio. Mas aí depende muito da quantidade de vídeos que você posta por dia e do quanto você viraliza. Porque quanto mais você viraliza, mais dinheiro do Programa de Receita de Anúncio você ganha. Ficou bem claro essa questão do Programa de Receita de Anúncio? Ficou bem claro? Ficou bem claro? Então tá bom! Que bom pessoal! Que bom gente! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero mesmo de coração. Vocês querem que eu repita essa aula mais vezes? Vocês querem que eu faça mais aulas assim? Boa tarde pessoal! Boa tarde gente! Sejam todos extremamente bem-vindos! Ah, então tá bom! Então muito que bem! Que bom que vocês gostaram! Que bom gente! Uma aulinha rápida, básica. Nós vamos tentar, não sei se vamos conseguir, mas a partir da semana que vem a ideia é criar materiaizinhos para disponibilizar material para vocês. Além dessa aula que a gente dá das 15 às 16, a gente quer também tentar disponibilizar materiais para vocês. Tá gente? Combinado? Combinado? Mas que bom que vocês gostaram! Pessoal, até nosso próximo encontro! Deus abençoe! Tchau! 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 Tchau!